O futebol é sempre muito emocionante, mas quando acontece um clássico como o Barça e Real ou o Boca e River, aí sim que o bagulho fica doido. Mas por que que eles são tão rivais? É o que eu vou mostrar nesse vídeo. E em mundo, tudo certo? Meu nome é Jonathan e nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê de algumas rivalidades existirem. Por que dois clubes são tão contrários um ao outro? Parte 2. Eu tinha feito a parte 1 há mais de um ano atrás. Tava na hora de fazer a segunda já. E esse vídeo é uma sugestão do Tio Swampert. Então vamos logo começar com uma das maiores rivalidades da América do Sul. Boca Juniors contra River Plate. Bom, esses são dois dos maiores times da Argentina. E da América do Sul também. E sua rivalidade vem lá dos primeiros anos de existência desses clubes. Por que assim, tanto Boca quanto River foram fundados no mesmo bairro. Em La Boca, em Buenos Aires. Ah, e é por isso que o Boca Juniors se chama Boca. Pelo nome do bairro. E o nome do River vem do nome do Rio da Prata. Esse rio é o litoral de Buenos Aires. É, e na verdade é muito maior que só um rio. E Rio da Prata é chamado de River Plate pelos ingleses. Daí o nome do time. Mas tá, como os dois foram fundados no mesmo bairro. Sua rivalidade já começou ali. Pra ver quem seria o melhor representante do bairro, tá ligado? E essa disputa foi indo até chegar a 1925. Quando o River saiu do bairro La Boca. E foi para o bairro de Nunes. Só que isso fez a rivalidade aumentar mais ainda. Porque enquanto que o bairro de La Boca era formado por pessoas de mais assim de classe trabalhadora. De operários e tals. O bairro que o River se mudou. Era conhecido por ser um bairro mais da elite. Mais formado por pessoas ricas, tá ligado? Então o Boca contra River começou a ser visto como se fosse o povo contra a elite, tá ligado? Mas hoje em dia, pessoas de todas as classes sociais apoiam os dois times. Ah, e a rivalidade não ficou só na fundação dos dois times. Tá também nos títulos. No campeonato argentino, por exemplo. O River tem 36 títulos e o Boca 34. Muito colado no outro. E os dois são muito fortes também nos campeonatos continentais. O Boca tem 6 títulos de liberta e o River 4. Com a maioria desses títulos vindo de 2000 pra cá. Desde 2000, o Boca venceu 4 vezes e o River 2. Chegou até o momento que uma dessas finais, em 2018, foi entre River e Boca. Pensa. Então são rivais por tudo. Pela história da fundação, pelas questões sociais de antigamente. Pelos títulos de hoje e etc. Não é à toa que é um dos clássicos mais esquentados do mundo. Agora, bora sair da América do Sul e falar de alguns clássicos europeus. Começando com um dos maiores do continente. Inter de Milão e Milan. Mano, a cidade de Milão, na Itália, é a única que tem dois campeões de Champions. Que é o Milan e a Inter. Eles até jogam na mesma casa. No San Siro. Ou Giuseppe Meazza. E mais uma vez, a rivalidade começa na fundação dos clubes. É porque assim, desses dois, o primeiro a existir foi o Milan. Que foi fundado em 1899. Muito antigo. Com o nome da cidade no time. Milan. Aí eles foram ficando famosos. Ganhando até mesmo 3 campeonatos italianos entre 1901 e 1907. Daí estavam indo muito bem. Até chegar a 1908. Nesse ano, começou a ter muita briga interna no Milan. Porque os caras não estavam abertos a contratar jogadores estrangeiros. Aí, por essas discussões, aconteceu uma divisão. Fazendo algumas pessoas se separarem do Milan. Pra formar o seu próprio clube. Aberto a contratar jogadores de fora. Característica que ficou escrita no nome do clube. Internacional Milano. Sim, a Inter saiu do Milan. Então a rivalidade já começou na hora. E ela foi só aumentando com o tempo. Porque além de serem da mesma cidade e jogarem no mesmo estádio. Eles têm a mesma quantidade de títulos italianos. Olha que coincidência. Os dois têm 18. E como falei antes. Os dois também já venceram uma Champions. A Inter foi campeã 3 vezes e tem 3 mundiais. E o Milan tem 7 Champions e 4 mundiais. Então imagina que jogão que é quando os dois se enfrentam. Então tipo, essa rivalidade vem desde a fundação até os títulos e até mesmo as cores. Com um sendo vermelho e preto e outro sendo azul e preto. Imagina, esse é um dos maiores clássicos. Mas essa rivalidade acaba perdendo pra outra na Europa. Outra rivalidade que é considerada a maior do mundo. Que é a de Real Madrid contra Barcelona. Mano, essa rivalidade não é de dois times da mesma cidade como as outras. Mas no caso do velho clássico é justamente isso que faz ele ser tão forte. Só que primeiro eu tenho que explicar uma coisa. Porque assim, diferente do Brasil. A Espanha possui algumas regiões que poderiam ser países. Com até mesmo idiomas diferentes. Como por exemplo a Galícia. Os Bascos. Valença e etc. Mas o mais importante e o mais forte desses é a Cataluña. E Barcelona é meio que a capital da Cataluña. Então é nessa cidade que acontecem os maiores protestos pedindo independência. E o Barça acaba sendo um dos maiores símbolos desse pedido de independência. Quando a torcida tá presente no estádio. Sempre tem gente levantando a bandeira da Cataluña. Enquanto isso no centro do país está a capital da Espanha. Madrid. Com o Real Madrid representando exatamente o oposto. A unificação e centralização da Espanha em volta de Madrid. Em volta do poder da realeza. Madrid não quer que a Cataluña se separe. Tornando o jogo Real Madrid contra Barcelona não só um jogo de futebol. Mas também duas ideias de país completamente opostas uma da outra. E claro, com o passar do tempo esses dois times foram ficando cada vez mais fortes. Chegando ao ponto do Real ganhar 13 Liga dos Campeões. E o Barcelona 5. E só agora no século 21. O Real ganhou 5 vezes e o Barça 4. Essa disputa é muito acirrada. Os dois tem os melhores times e os melhores jogadores. Não é atoa que esse é conhecido como El Clásico. É o clássico, tá ligado? E agora bora sair da Espanha pra falar de outra grande rivalidade. Dessa vez em Portugal. Benfica e Porto. Mano, esse clássico não é tão doido quanto o Real e Barça. Mas também representa duas grandes cidades de um único país. Benfica representando a capital, Lisboa. E Porto, Porto. Enquanto que historicamente o rei morava em Lisboa. Em Porto havia muitos daqueles mais revolucionários, tá ligado? As duas cidades também tem suas diferenças no modo de vida. E no final acaba virando também uma disputa entre Norte e Sul. Porque Lisboa fica mais no Sul do país. E Porto ao Norte. Mas tá, essa rivalidade foi aumentando muito com o passar do tempo. Porque esses dois clubes começaram de fato a lutar pela dominação do futebol no país. Eles são os maiores vencedores do Campeonato Português. Maiores vencedores da Taça de Portugal. E os dois possuem duas Champions. E cara, se a gente for olhar os campeões do Campeonato Português. Do início dos anos 2000 pra cá. Os dois dominam demais. Porque a partir do ano de 2003. Só o Porto e o Benfica foram campeões. Nenhum além desses dois. É Porto ganhando quatro vezes seguidas. Mais tarde Benfica ganhando quatro seguidas e etc. Chega a ter nem graça do tanto que os mesmos ganham. A galera disputa pelo segundo e terceiro lugar mesmo. Então muitas das vezes que tem Porto contra Benfica acaba sendo tipo... Meio que uma decisão pro título. Porque é um dos dois que vai ganhar. Portugal tá precisando de uns campeões diferentes. E aí, pra você. Qual é o maior clássico do mundo? Comenta embaixo. Já vai se inscrevendo no canal. E assista meus outros vídeos. Eu sei que tu vai amar. Beleza? Valeu e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!